Boas, pessoal! Sejam mais nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha pessoa, euzinho, que já não publicava vídeos há bué tempo e não tinha publicado vídeos nos últimos tempos porque efetivamente há aí uma crise, para ouvir falar que havia para aí uma crise, a inspiração de fabricantes de meter novos produtos no mercado também não tem sido a melhor, mas felizmente as coisas começam a aparecer. Ora, começa a aparecer, por exemplo, este corte aqui no dedo, que não tinha há bocado. Então, o que é que começou a aparecer? A Zeod está numa altura em que pretende divulgar bastantes produtos novos ou produtos que já existem no mercado, mas com outras novas tecnologias ou aprimorar certos modelos que ele já tinha em comercialização. E este não deixa de ser um produto que já existia no mercado, um produto extremamente fácil de voar, extremamente fácil de montar, sem ciência absolutamente nenhuma, se calhar em 15 minutos isto está pronto a utilizar. É um avião que é o Zeod Drift, o Dark Breeze Edition, portanto agora nos canais, nos meios de comunicação sociais têm surgido inúmeras publicações acerca deste modelo que está a sair no mercado, já existe em pré-reserve em várias lojas, seja Banggood, seja noutras lojas. E então eles mandaram este modelo para fazer um review em português, praticamente não há ninguém que faça reviews em português, seja destes modelos, seja desta marca, seja de outras quaisqueres. É tudo inglês e eu sinto muito orgulho em que eles tenhamos escolhido, desta vez, para fazer o review em português de mais um produto que eles lançam no mercado. Portanto, como eu já disse, é o Zeod Drift Dark Breeze Edition, tem uma alta qualidade de EPP, as medidas são 877mm por 688mm, é a versão Plug & Play, já vou mostrar o que é que isso significa, e eles têm duas recomendações, ou 2S ou 3S, nomeadamente os componentes que eles têm para 2S ou 3S, penso eu que irá só apenas variar na hélice utilizada. A hélice utilizada para uma versão de 2S será uma de BIPA, de 5x5, e uma configuração de 3S será 3PAS, ou 3PAS, de 3x5x3. Baterias que eles aconselham na utilização disto, em 2S será de 900 a 1500 mAh, 3S 800 a 1100 mAh. Portanto, é as características que eles dizem para utilizar neste avião. Eu pretendo utilizar uma Leon de 2S, com cerca de 2600 mAh, que me dará perfeitamente para voar cerca de uma hora. Depois, a colocação de câmaras de sistema de RPV também é bastante fácil, porque este modelo já permite todas essas situações. Então, como não poderia faltar, sempre que há um review, ou uma cena qualquer, há um ganda facalhão. Não sei porquê, mas em todos os reviews que eu vejo, os gajos vão buscar uma ponta e mola, uma faca de ninja, ou o comer não tem nada disso, traga a faca da cozinha. Pronto, temos a guarda a chegar a casa. Ora bem, então, vamos lá ver. Olha o que é que vem aqui. Já cortei o dedo, não queria cortar mais nada. Não vai alguma vez vir a fazer falta. E vamos, então, abrir-lhes com algum cuidado, porque eu penso que esta é a caixa exterior e por dentro temos a caixa normal de comercialização. Ora bem, é isso mesmo. Já que não se abra bem, começa mal, rasga-se esta gaja. Pronto, ora bem. Voá lá. Portanto, como poderão ver, é um modelo Z-Odd Drift Performance Innovation Design An Amazing Bird Eye Perspective. E o modelo que tem aqui, está aqui, não sei se está para ver, mas, como diz aqui, plug and play. Eles também têm FPV version, que é com a câmera deles, com a controladora da Z-Odd. E, portanto, câmera, emissor VTX e controladora. Ou, então, apenas o kit, não traz servos, nem ESC, nem nada que se pareça. Eles já, já há muito, nos habituaram a estas caixas. Estas caixas, se vocês quiserem usar, dá perfeitamente para transportar o modelo, mesmo depois de montado e pronto a usar. Dá imenso jeito. Eu, pessoalmente, não uso caixas. Elas dariam um jeito, se eu eventualmente guardasse tudo assim, dentro da caixinha, mas eu gosto de ter os modelos prontos, já completamente montados, e prontos a usar. E, nesse sentido, dentro da caixa, já não daria muito jeito. Então, vamos passar aqui a abrir, e mostrar apenas o que é que é, o que é que há. Aqui é o estabilizador traseiro, horizontal. Portanto, é a asa traseira, que irá permitir o modelo levantar e baixar. Depois temos aqui os componentes, temos a hélice tripá, temos a hélice bipá, consoante a vossa utilização, seja 2S ou 3S. Depois aqui temos o tubo, que vai permitir ligar as duas asas, um tubo em carbono. As duas asas não, minto. É um tubo que vai permitir ligar o corpo, a fuselagem, com o estabilizador horizontal e vertical. Portanto, é o tubo que vai permitir ligar o corpo do avião à parte traseira. E temos aqui a fuselagem do avião, já praticamente pronta a voar. Portanto, aqui uma parte muito interessante, que é a ligação às asas. Já tem aqui a extensão para os servos. O motor é um motor 1406 de 2600 KV. O ESC é de 30 amperes, com uma saída de 5 volts e 2 amperes. Os servos são de 4.3 gramas. E basicamente é isso. Se vocês eventualmente comprassem também a questão do conjunto em FPV, haveria... a fuselagem. Temos aqui esta parte, temos aqui esta outra traseira. Portanto, aqui atrás podemos perfeitamente montar uma controladora mais pequenina, talvez uma F405, uma F411, se não estou em erro, da Matec. Aqui à frente, é o sítio onde nós iremos colocar a bateria, controladora. Aqui em cima temos o espaço para o GPS. E à frente, temos aqui o nariz, com a localização para uma câmera, que será uma nanocâmara, de preferência. Depois temos aqui umas entradas laterais, para arrefecer todo o material eletrónico, seja o variador, seja eventualmente uma controladora. e aqui em baixo temos mais uma apertura, que nos dá acesso ao servo, que irá mexer o estabilizador traseiro. Aqui vem o ESC de 30A, também da marca Z-Od, e basicamente é isto que está aqui. Bastantes aperturas. O material em si é também de outra rigidez, ver se bem que a rigidez deste material já... Não é exatamente igual ao branco, anda perto, mas isto aqui tem uma solidez brutal, mesmo muito forte. E aqui temos os autoculantes habituais, temos uma asa esquerda e uma asa direita, e basicamente é só colocar as asas, uma, duas asas, é só colocar as asas, e o avião está pronto a voar. Estas asas é só encaixar aqui, apertar no parafuso, como poderão ver, não tem ciência nenhuma, isto liga, não tem as conexões dos servos, tem um encaixe para receber essas mesmas ligações, o avião está praticamente montado, é só meter a parte de trás, e o avião está pronto a usar. Extremamente fácil de montar, extremamente fácil de usar, um avião que, em termos de rigidez, bem mais forte, não tem nada a ver, isto não tem nada a ver, bastante forte, e tem aqui uma peça, que nos permite, tornar esta asa, extremamente rígida, eu estava a pensar em forrar, mas, tem uma peça em cima, ou boa parte em cima, que vai nos permitir, tanto em cima, como embaixo, tem acessórios, que permite, uma rigidez tremenda, e basicamente é isso, aqui também tem aqui, esta mesma peça, para reforçar o estabilizador traseiro, e temos aqui, mais dois reforços, para a asinha, para o que vai fazer, permitir o avião, baixar e descer. Pronto, e basicamente é isso, uma compra, no site da Vancouver, por cerca de 100 euros, não sei se será a versão plug-and-play, ou será a versão kit, mas isto agora está tudo no início, ainda está a surgir, e estão a acertar ainda os valores, portanto, muita coisa pode alterar, agora nos próximos tempos. Obrigado Zé Oddo, pela esta oportunidade, irei divulgar o máximo possível, mas, sendo em português, não se chega a todo lado, infelizmente. E pronto, é isto, um novo modelo da Zé Oddo, com características muito boas de voo, com características muito boas, para quem quer aprender a voar, e quem quer ter um material, acessível e pronto a utilizar. Obrigado pela vossa atenção, e, bons voos a todos. Tchau. Tchau. Tchau.